Cara, se isso aqui pega na cabeça, já era. Quebrou esse Eternite aqui, Jefinho? Quebrou esse Eternite aqui? Aham. Ah, meu Deus. Eu, cara... O quê? Eu não consigo andar, cara. Eu não consigo andar, cara. Vem cá, vem cá, me ajuda, cara. Vem cá. O que que deu? O que que deu? Me ajuda, cara. Eu não consigo andar. Ah, 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 ah. Ai, cara, me ajuda, Jefinho? Sai, 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 cara. Fala, rapaziada, Ciborgue na área. Começando mais um vídeo pra vocês. Galera, seja bem-vindo ao meu canal. Não esqueça de se inscrever, deixar o like, comenta muito e compartilha o nosso conteúdo. Pra quem não me conhece, eu sou Ciborgue. Eu vou em lugares abandonados, rapaziada. Casas assombradas. Tá passando um trechinho no vídeo meu. Aqui ou ali, aqui ou ali. E faço investigação sobrenatural séria. Então, se quiser saber mais sobre o meu conteúdo, dá uma procuradinha aí no meu canal. O meu canal não é só de react. Mas, né? Tem um pessoal que gosta muito que eu reaja a outros vídeos. E hoje vamos reagir ao vídeo do Chamos. Então, se você curtiu o conteúdo do Chamos, vai lá, se inscreve. Se inscreve também no canal do J. Antunes, que é o participante aí do canal do Chamos. Ele tem um canal de react também. E bora fortalecer todo mundo. Espero que todos vocês estejam bem, com saúde, saudáveis e cheirosos. Principalmente cheirosos. Porque pra ver meu vídeo tem que estar cheiroso. Bora pro vídeo e bora lá. Olá, Dicemos. Olá, Dicemos. Busca Sobrenatural. Fala, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Chamos. E hoje a gente vai lá naquela lenda do borracheiro amaldiçoado. Aquele borracheiro demoníaco que atacou a gente com aquela roda de fogo. Esse cisco a gente esteve lá. Borracheiro amaldiçoado. Que diz um homem muito mal, um homem muito ruim. Que arrumava briga com todos os seus clientes. Com todas as pessoas que estavam ao redor dele. Ele arrumava treta, ele arrumava briga. E ela era uma pessoa muito ruim. Até que um dia chegou alguém lá pra ser atendido. E deu uma borrachada. E ele foi discutir com essa pessoa. Essa pessoa tirou a vida dele e queimou o corpo dele. Deus o Lido. Então dizem que ele se manifesta lá nesse local. E a última vez que a gente foi ali. A primeira e a última vez que a gente foi ali. Acabou que um pneu apareceu rodando com fogo. E um fogo brotou do chão. Do meio do nada. Deus o Lido e o Chamos. Sentindo a gente como se estivesse querendo nos atacar. Como se estivesse querendo nos queimar vivo. Foi algo muito sinistro e assustador. Então por isso a gente foi voltar de novo nesse local. Pra ver o que acontece entrando lá mais uma vez. Vamos ver o Jota e o Jefinho. Da rede social de todo mundo aí na descrição. Segue a gente lá. Deixa o like pessoal. Seu like é muito importante. Pra gente continuar nosso trabalho aqui no YouTube. Beleza? Bora lá pro vídeo. E vamos ver o que acontece mais uma vez nesse local. Bora lá. Nunca vi o borracheiro. Deus o Lido. Cuidado o Chamos. Rapaziada. Nós estamos aqui de volta. Ó. Vamos tomar cuidado dessa vez. Loucura. Vamos tomar cuidado dessa vez. E vamos sempre andar junto. Vocês não vão levar uma pideusada, Chamos. Um barulho, né cara? Parece um sinal, né velho? Hoje o chefinho vai levar umas lambadas. Eu tô sentindo. É uma brincadeira. Essa câmera tá me incomodando. Tá olhando pra mim. Olha só, cara. Deixa o like no começo, seus cateleiros. Não adora. Não tem nada aqui, homem. Na verdade aqui é o lugar perfeito pra armar uma tocaia mesmo. Do jeito que fizeram com o cara. Claro. No meio do nada. Tem umas caixas aqui, ó. Um borracheiro fantasma. Só que faltava. O que que é isso? Ei, olha o sereno que tá aqui, cara. Ó. Neblina, né? Ó, Jota. Sim. Ó, cara. Olha só. Essa barra de ferro tava aqui. Pô, parece que aqui também é uma marca de fogo, ou não? De círculo de fogo? É, tem um círculo aqui, velho. É verdade, hein? Olha aí, ó. Pô, mas onde esse círculo aqui, cara? Olha aí. É um círculo, ó. Ai, cara, ó. Olha aí, entrando isso aqui, velho. Já entrou o chamuscado, vai ficar queimado? Você tá aqui, borracheiro? Cadê você? Olha ali, cara. Olha ali. Meu Deus do céu. Olha isso, cara. O borracheiro até depois de morro tá trabalhando, gente. Olha isso. Olha isso, rapaziada. Uma rosquinha gigante, gente. Cara do céu, velho. Então onde veio isso, cara? Cuidado, chamus. Tá maluco, cara. Olha o tamanho disso aqui, velho. Uma rosquinha gigante, chamus. Cara, isso é pesado, velho. Olha o tamanho disso aqui, cara. Olha aí. Ai, ai, ai. Olha o tamanho disso aqui, velho. Entra dentro, chamus. E bota fogo pra ver se é ele mesmo. Olha, ele tá quente, cara. Ai, meu Deus. Tá queimando, velho. Ai, calma. Ô, Jota, nem coça. Tá queimando, cara. Tá queimando sim, velho. É, é verdade. Tá tudo queimando, cara. Ô, até ele chegar perto dele, tá um pouco quente, velho. Meu Deus, chamus. Ele tá queimando, cara. Você tá furioso? Ei, olha aqui a marca do fogo aqui, ó. Imagina, depois de morto trabalhando, tá louco. Olha aqui, cara. Olha só. Olha só a marca do fogo. Cara, que medo de voltar aqui, bicho. Se não, a gente foi louco. Cuidado, chamus. Caraca. Ó, ó. Que isso? Pra ficar chamuscado. Quem tá aí? O borracheiro. É você, borracheiro? Meu Deus, chamus. Cala a boca. Não chama ele, chamus. Foi você que jogou esse perelo? Olha e festa. Gente, vê qualquer coisa de... Cara, que loucura, velho. Ei, nem entra no meio desse... Caraca, velho. Escuta, escuta esse silêncio. Olha só. Ele tá rindo, cara. Tá dando a ré, parece. Rindo? O que é que você tá achando engraçado? Por que é que você tá preso aqui nesse local? Não fomos nós que armamos emboscada pra você. Você não precisa ser agressivo com a gente. A gente só vem aqui pra que contar... Olha aí, ó. Meu Deus do céu, borracheiro. Cara, do céu, eu não tenho isso, meu Deus. Tu para com isso, borracheiro. De onde é que tá vindo isso, cara? Chama os tua cachinela no borracheiro. Cara, você tá vindo do mato, velho. Isso tá vindo do mato, cara. Vem pra cá. Vem pra cá que isso aí pode... Isso tá vindo do mato, cara. Toma cuidado. E o outro pneu aqui, ó. Tá no mesmo lugar, ó. Ah, esse pneu é verdade, cara. Que queimou, né? Pô, hoje ele quis mostrar que a força dele era maior, cara. Jogando um pneu daquele... Ele falou que ele é pior. Ele é capaz de algo pior, cara. É verdade, jefe. Ele tá treinando, Chamos. Pode colocar fogo na gente? Vai botar fogo em ti, chefinho. Será que ele consegue ser pior que isso? Cuidado, jefinho. Cara, ó. Eu já comecei a ficar com medo, porque... Aquele dia que a gente veio aqui... Ele jogou esse pneu pequeno. Agora jogou o pneu grande, cara. Tá comendo bastante frango, né, Chamos? O pneu pequeno e o fogo. Se ele jogou um pneu maior... Será que tem risco dele fazer um incêndio maior hoje? Imagina, hoje vocês vão virar churrasquinho, gente. Não, mas é. Se ele jogou o pneu pequeno, o pneu grande... Será que a gente deve botar esse pneu no lugar de volta? Ele tava ali, eu acho, tava daqueles outros ali, ó. Não, pô, será? Eu vou mexer pra quê? Ele botou o pneu aqui. Não foi a gente? Ele tá trabalhando. Sai daí, seus catinhentos. Deixa eu... Me repedi, cara. Esfriou? Já sei, já sei, rapaziada. Olha aí, ó. Foi o motoqueiro fantasma que furou o pneu da moto e tá ali, eles estão conversando, estão trabalhando um com o outro, coisa arada. Meu Deus, que piada. Continua. Cuidado, Chamonzo. Tem o motoqueiro fantasma aí também, pegando fogo. Eles são amigos. Cuidado também, assim, pelo amor de Deus, cara. O borracheiro fantasma e o motoqueiro fantasma. Tu viu o piso? Cuidado, Chamonzo. O borracheiro é grosso, gente. O senhor tá bravo com o quê? Com vocês. O que a gente fez de mal pra vocês? Vocês estão dentro da minha área de trabalho. Hein? Cuidado, Chamonzo. Ó, ó, opa. Cara, muito barulho, velho. Muito barulho. Olha aí, ó. Cuidado, Chamito. Ó, cara, veio daqui, ó. Veio daqui, ó. Vamos ali ver. Cara, veio daqui, velho. Vai levar uma pedrada nos cornos, sai daí, gente. Nada, hein. Como é que vai nadar nesse piso aí, gente? Cara, que estranho, cara. Tem nada, cara? A caixa tá aqui, ó. Mano do céu, cara. Ih, eu tô com medo, cara, de ficar aqui, velho. A gente tá há quanto tempo aqui gravando? Cara, acho que já tem uns... Tá oito minutos. Oito minutos, né? Oito minutos. Ali? Ah, tá, foi o Jota. Ah, o Jota tá lá, perdido lá. O que foi o Jota? Cara, tem que cuidar, velho. Vamos ter saído aqui, cara. Se isso aqui pegar fogo... Tá cheio de óleo ali dentro, cara. Será que é essa carbine do caminhão aí, essa cabine que tá aí? Será que é do cara que matou ele? Que matou ele quem? Não sei, cara. Será que ele chegou de caminhão e desmontou o caminhão? Ou o Jefinho? Ah, é? Ah, vamos ver se tem aquela marca de fogo ali. É verdade? Porque a outra tá ali, ó. É. Não, não, mas a outra. Aquela que deu aqui, ó. Ah, aqui que brotou aqui, né? Não foi o fogo brotado no chão. Brotou aqui. Cara, não tem marca nenhuma. Não. Não, não é aqui não, cara. Não é só o circo do fogo. Tem marca nenhuma. O circo do fogo ficou aqui, cara. Cara, a gente escapou por pouco, hein? É, não, cara. Viu? Ali não pode nem andar aqui, cara. Porque se isso aqui pega e acende de novo... Que isso, velho? Que isso? Estourou ali, velho? Ei. Pra cá, pra cá também. É pra cá, boca aberta. Vai pegar o pé de vocês. Deu barulho aqui, cara. Olha o tamanho. Olha o tamanho disso aqui, cara. Se isso aqui pegar na cabeça, nós estamos pegos, velho. Cara, se isso aqui pega na cabeça, já era. Quebrou esse ternite aqui, já tem. Quebrou esse ternite aqui. Aham. Cara do céu. Eu, cara... Eu não consigo andar, cara. Eu não consigo andar, cara. Não consegue andar. Vem cá, vem cá. Me ajuda, cara. Vem cá. O que aconteceu, Chamos? O que deu? Me ajuda, cara. Eu não consigo andar. Não consegue andar, só que... Meu Deus do céu, está pegando fogo. E aí, tá pegando fogo, Chamos. Sai, amigo, eu tô queimando o pé do Chamos. O pé do Chamos. O que foi isso, Chamos? Não consegue andar, tá pegando fogo? Chamos. Meu Deus, cara. Estão tudo queimados, gente. Meu Deus, cara. Me ajuda, cara. Eu não consigo andar. Não consegue andar. Meu Deus, Chamos. Vai virar espetinho, Rafa Catinguenta. É o Jefinho ou o Chamos? Não, não, não. Sai, 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 sai. Meu Deus do céu. Ai, cara. Ai, cara. Ai, cara. Corre de uma vez, boca aberta. Ai, cara. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Como assim, velho? Desaprendeu até de andar, ó. Sai daí, velho. Sai daí, cara. Sai daí, velho. Sai, sai daí, cara. Aprendeu a andar novo, hein, rapazada. Sai daí, cara. Tá pegando fogo, cara. Sai daí, velho. Tá pegando fogo, bicho. Meu Deus, cara. Tu quase pegou fogo, velho. Sai daí, cara. Já saiu faz tempo, gente. Vamos embora, vamos. Uma coisa me empurrou pra frente, cara. Meu Deus do céu, velho. Uma coisa me empurrou pra frente, cara. Quase te queimou vivo, cara. Uma coisa me empurrou pra frente, cara. Vocês vão falar a mesma coisa toda a vida. Tá maluco, velho. Tá maluco, cara. Cara do céu. Vamos sair daqui, velho. Ai, cara. Cara, olha o perigo disso. Cara, não viu o soco nas minhas costas, velho? Apaga o fogo. Cuidado, Charmos. Cuidado, Charmos. Cara, não viu a pincada pra frente assim, cara. Tá maluco? Tu ficou travado, velho. Ele quase te matou, cara. Tu tem noção disso, cara. Tu quase morreu queimado, velho. Essa corrida de vocês aí, pelo amor de Deus. Como é que tu tá? Como é que tu tá? Ia virar um torresmo, né, Charmos? Como é que tu tá? Eu tô bem, cara. Eu tava travado, eu não consegui. Cara, ele te soltou, velho. Ele te soltou pra tu sair de dentro do fogo, cara. Ele me empurrou, de afim. Ele me empurrou, cara. Vamos começar a se brigar. Eu senti mão nas minhas costas, cara. Me jogando pra... Meu Deus do céu. Conseguiu sair? Tu saiu antes que eu cheguei. Ei, vamos embora, cara. Não, sério. Vamos embora. Depois dessa aí, até eu vou embora, pelo amor de Deus. Então é isso aí, rapaziada. O Chamito quase virou churrasquinho, quase virou um torresminho, né? E é nós. Tamo junto. Se gostar do conteúdo dos guris, vão lá, se inscreve. Tamo junto. Até a próxima. Tchau.